para você. Nos casos da comunidade e também da polícia, olha no sábado, um sujeito que tem um rolo por estupro aí no estado do Rio Grande do Sul, ele foi preso pela polícia militar aqui em Chapecó. Segundo informações, a Brigada Militar do Estado Gaúcho recebeu a informação de que esse homem estaria num ônibus vindo para a capital do Oeste e avisou a polícia militar. E a polícia militar acabou com todos os dados e informações de foto, fazendo a abordagem desse indivíduo. Resultado, o caso foi parar na central de polícia do bairro Passo dos Fortes. Quem estava nas imagens sábado aí, a produção por favor, Roberto Bortolança. Roberto Bortolança estava nas imagens, o Diego Antunes na matéria. Vamos acompanhar a primeira de hoje do Comunidade. Olá Eduardo e todos que nos acompanham, pois é, esse trabalho da polícia militar através do Pelotão de Patrulhamento Tático, ocorreu na manhã de sábado. Ao meu lado está o Sargento Castro, da polícia militar. Sargento, como é que vocês chegaram a ter esse cidadão, esse senhor aí, que tinha contra ele mandado de prisão por estupro? Bom, a agência de inteligência da polícia militar fez o levantamento das informações de que o masculino estaria na cidade de Chapecó e este possuiria mandado de prisão em aberto por dois estupros. A informação também dizia que ele estava saindo da cidade no interior de um ônibus com destino ao Rio Grande do Sul. A aguação localizou esse ônibus na rua General Osório, fez a abordagem e identificou o masculino aí, que diante dos fatos foi conduzido até a CPP e posterior até o presídio. A princípio, a condena dele já é de 10 anos, ou mais de 10 anos. É positivo, já era um senhor de idade, nasceu no ano de 60 e a condena dele já é bem antiga. Bom, então acabou voltando para o presídio, acabou sendo encaminhado para o presídio. Primeiramente foi entregue na central de polícia e depois dado todo o encaminhamento, encaminhado para o presídio regional aqui de Chapecó. Trabalho feito pelo pelotante de patrulhamento tático na manhã de...